Oi gente, eu vou com vocês. O que é? O que é? O que é? Ai meu Deus. O que é? Não mulher, pelo amor de Deus, não me bota nesse youtuber não aí. Sangue de Jesus. Vou gravar minha música nesse. Ai meu Deus. Também você tá de ressaca? Não, eu fico de uma mãe com ela. Mãe, pelo amor de Deus, que dia é que você vai parar de beber? Porque tem três dias que você tá bebendo de seguida. Você vai parar de beber que dia? Ai você vai beber hoje de novo. Não, Julio Almeida. Que dia é que você vai parar? Que dia é que você chegou que você bebe todo dia. Então já deixa o seu like e acompanha o vídeo aí. Fica ligadinho aí, fica ligadinho aí, fica ligadinho aí, vai! É claro que eu tô achando que você vai pra festa e compreendo. Você não vai não? Não, minha gente. Vocês são lindas de brincadeira. Tá linda. Agora eu quero saber onde foi que você comprou essa saia que eu me apaixonei. O que é? Ei, agora Rodrigo não foi ontem, velho. Beberam todas as amarras, amarras, amarras.